Eu sou da comunidade da aldeia Tecorral, sou indígena e as nossas ações hoje que nós fazemos é ação de prevenção, eu sou soropositivo, então eu faço esse trabalho já de prevenção dentro das aldeias, levando para as mulheres o conhecimento que elas não sabem, como se usar o preservativo, porque hoje lá existe ainda muito preconceito de não usar, os homens não querem usar, então esse trabalho a gente já está fazendo dentro da aldeia, não está sendo fácil, mas a gente está conseguindo algo de positivo dentro da aldeia e recentemente a gente tivemos mais três casas de pessoas vivendo dentro da aldeia, então nós estamos tentando identificar mais esse trabalho dentro da aldeia, para que outras mulheres não venham a se infectar. Bem, para mim está sendo muito enriquecedor aqui, é a primeira vez que eu venho, então estou adquirindo muito conhecimento, espero poder vir outras vezes, para eu poder levar para minha família, para o meu povo, esse conhecimento aqui que para mim está sendo riquíssimo, porque é isso que eu vim em busca, de conhecimento, para levar para o meu povo. Obrigado. 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 Obrigado.